Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receitinha aqui no nosso canal. Você vai precisar então de uma caixinha de leite condensado, três colheres de sopa de chocolate em pó, pode substituir pelo achocolatado, porém vai ficar um pouquinho doce, tá bom? Um pouquinho mais doce. E se você estiver precisando, vai um pouquinho de fé aí para você também. Bom, prepara muito rápido. No liquidificador você vai adicionar o leite condensado e em seguida as três colheres de sopa de chocolate em pó. Eu estou utilizando o chocolate em pó 50%. Vamos bater toda essa mistura até ficar bem consistente, fica mesmo como se você estivesse fazendo brigadeiro assim na panela, sabe? Então ele fica bem consistente mesmo. Vou mostrar para vocês aí o ponto do nosso brigadeiro. Então olha só aí ó, ele fica bem consistente. Aí eu coloquei um bolzinho e vou levar para a geladeira, tá bom? E aí gente, é o resultado final do nosso brigadeiro rápido, fácil, delicioso. Fica aí para você confeitar bolo ou se você quiser fazer um brigadeiro para comer de colher, vai também essa super dica. É isso, até o próximo! Bom pessoal, e para você fazer o de leite ninho é só você adicionar uma caixinha de leite condensado no liquidificador e mais três colheres de sopa cheia de leite em pó, o leite ninho, tá minha irmã? Aí é somente você fazer o mesmo processo, liquidificar até ficar na consistência de brigadeiro. E olha gente, fica um brigadeiro maravilhoso. Aqui em casa os meninos adoram como cobertura de bolo e gente, fica maravilhoso. Eu espero muito que você tenha gostado.